Daniel Dias é atleta de natação e tem deficiência física. Ele é um dos grandes astros do esporte paralímpico e já conquistou muitas medalhas. Vamos saber como foi a infância dele? Foto. Daniel sorri com a medalha de ouro no pescoço e o número 1 no casaco amarelo. Painel. Glasgow. Entrevista em uma sala. Sou Daniel Dias, atleta paralímpico da natação, 27 anos. Tenho uma formação congênita dos membros superiores, perna direita e pé esquerdo. No pé esquerdo falta um dedo. Pé na direita eu tenho até o joelho. Braço esquerdo tem um dedo, no braço direito uma bolinha. Acho que é isso, explicando bem, né? Sou casado com a Raquel, Raquel Dias. Temos dois filhos. Em 2004 teve a Paralimpíada de Atenas. E foi um momento que houve uma divulgação. O Clodoaldo Silva conquistou algumas medalhas para o país. E nesse momento eu pude conhecer o esporte adaptado. Mas ainda, poxa, como que eu vou praticar? Como que eu posso? Enfim, surgiu aquele pequeno sonho. Um dia eu quero ser um atleta também. Um dia eu quero representar o país. Mas não sabia se ia ser na natação. Mas eu queria fazer algum esporte. Foto. Daniel de toca e óculos de natação dentro da piscina com os braços para o alto. Eu sou Paulo Dias, pai do atleta paralímpico Daniel Dias. Em 2004, eu estava assistindo a uma palestra. E nessa palestra, o palestrante falava muito sobre praticar esportes. Pessoas com deficiência praticando esportes. E na época, esse palestrante, o Steve, ele era presidente de uma associação para deficiência em São Paulo. No final da palestra, eu fui conversar com ele e disse que tinha um filho que tinha deficiência, gostava muito de esportes. O que nós podíamos fazer? Ele me deu um cartão e disse o seguinte, ó, me procura em São Paulo e aí nós vamos conversar e ver se seu filho pode se adaptar a algum esporte ou não. Quando nós fomos lá em São Paulo, na associação, na ADD, que é a Associação Desportiva para Deficientes, e aí a pessoa que nos atendeu, olhando para o Daniel, como ela já tinha uma certa experiência nisso, ela disse que o Daniel tinha um perfil para natação. Aí ele entrou na água e começou a treinar, a professora já começou a dar umas instruções para ele. E aí ele, em quatro aulas, conseguiu fazer os quatro estilos de natação. Assim, o que eu me lembro, me marca bem, e hoje eu até me divirto com isso, é que, poxa, foi a primeira vez que eu vi uma piscina de 50 metros. Até então eu tinha visto piscina de casas, né, em casa tinha uma piscina, mas era 7 metros. Agora, você olhar para uma piscina de 50 e aí eu olhei, dei aquela respirada, falei, eu tenho que atravessar tudo isso mesmo. Foto. Daniel em pé com prótese na perna direita à frente da raia de uma piscina olímpica. Minha primeira competição oficial foi em junho de 2005, em Belo Horizonte. E ali as pessoas falaram, tem o pontapé inicial do futebol. O meu, posso dizer que foi minha abraçada inicial, que foi ali realmente, foi, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou batalhar e espero um dia chegar e representar meu país. Foto. Daniel Sorris segura o cordão da medalha em um mascote de pelúcia. Hoje sou o maior medalhista do Brasil em Paralimpíadas, com 15 medalhas no total, 10 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze. Minha primeira Paralimpíada foi em Pequim, 2008, foram 9 medalhas lá, 4 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze. E Londres, 2012, minha segunda Paralimpíada, que foram 6 medalhas de ouro. Difícil falar qual é mais importante, qual é mais especial, mas também gosto muito de falar do Laurius, que é o Oscar do esporte, considerado o Oscar do esporte. Então também é uma grande conquista na minha carreira e tenho duas estatuetas dessas em casa, acabo sendo o único brasileiro que tem duas. E o quarto brasileiro que conquistou um troféu desse já, entre esses quatro, um deles é o Pelé. Então para mim é uma grande honra poder ter um troféu desse. E quando eu olho para ele, falo, poxa, o Pelé também tem. Bom, a primeira vez que eu subi num pódio numa Paralimpíada já foi na minha primeira Paralimpíada, que foi em Pequim. Na minha primeira prova, e é uma história muito bacana, porque foi no dia 7 de setembro, que para nós brasileiros é uma data especial. E eu pude escutar o hino nacional brasileiro do outro lado do mundo. E ali, poxa, eu pensei em muitas coisas. Quando eu subi, enfim, pensei em toda dificuldade que passei, todas as dificuldades que meus pais passaram para que eu pudesse estar lá. Toda a caminhada até aquele momento. Falei, poxa, se eu cheguei aqui, agora eu não quero sair mais não. Agora eu vou fazer de tudo para não sair desse pódio. E foi na prova 100 metros livre. E, enfim, foi muito especial aquele momento. E é gratificante até hoje, cada vez que subo no pódio, cada vez que escuto o hino nacional brasileiro. Vou mostrar para vocês as minhas conquistas, algumas delas, pelo menos. Está aqui Pequim, 2008, minha primeira Paralimpíada. A Paralimpíada de Londres, em 2012. Tem o Parapá de Toronto do ano passado e o Mundial. Medalha sobre uma instante. O ano passado também que foi em Glasgow. Uma das, né, estatuetas do Laureus, em 2013. Daniel dentro da piscina com toque e óculos de natação. Ele está com o braço esquerdo levantado.